Por que colocar o jogo às quatro e meia é brincadeira? Pra galera que não tá ligada, né? O jogo da semana que vem... Brincadeira! Eu fiquei sabendo disso hoje. É no meio da tarde, né? É, quatro e meia, quarta-feira, né? Aham. Que loucura, velho. É pra galera que estiver no meio do trampo, já sabe qual é a mão, né? Bota lá a Rádio Pachola no cantinho do YouTube e fica no fonezinho. O cara tem o aplicativo, né? Também é. Inclusive, está offline aqui, eu tenho que botar ao vivo, né? Se não, dá problema. Bota ao vivaço aí. Cara, enquanto tu bota ao vivo, eu tenho uma... Tá ao vivo. O parceiro colocou... Chupada de bala minha, desculpa. O cara falou no Cortes do Papo ali, um ouvinte nosso no chat. Ouvinte nosso. E eu quero aproveitar um destaque, até o César me alertou aqui, uma notícia lá do Bruno Flores, da Grenal, que o Grêmio... Agora começam a surgir nomes de jogadores que o Grêmio teria tentado na janela de transferência e não conseguiu, né? Nessa agora de outubro e novembro, né? De 11 ou 13 de outubro, 11 de novembro. E agora reabre em janeiro. Mas o Bruno Flores, lá da Rádio Grenal, falou que o principal nome de volante que o Grêmio estava negociando na janela do exterior era Pedro Aquino. É um peruano convocado pelo Ricardo Gareca para a seleção. Tem 25 anos e atua no Leão do México. Então tá aí, seria ele o principal nome de volante que o Grêmio estava negociando na janela do exterior. Ontem, a gente trouxe uma informação do Alex Bagé, rapaziada, de quatro nomes, quatro nomes que o Grêmio tentou nessa janela de outubro e novembro e que estariam no radar ainda para a janela de janeiro. Os quatro nomes, tá? O Craneviter, deixa eu ver se a memória não vai me trair, mas se trair eu viro a folha. Craneviter, o Gaston Ramírez, né? Gaston. Gaston Ramírez, o Aníbal Moreno e também o jogador lá, o volante argentino. Aliás, o Aníbal Moreno é o argentino e o Caicedo, Moisés Caicedo, volante equatoriano. Então esses quatro nomes, Craneviter, Moreno, Caicedo e Ramírez. A Amanda Santos aqui na live.